Música Gente, vou fazer um vídeo rápido, só para colocar alguns pingos nos is para vocês. Esse vídeo vai especialmente para os consumidores, para os lojistas e para algumas marcas de suplemento. E ele serve como um alerta. Primeiro, muita gente fica me perguntando na internet, no Face, nas redes sociais, sobre as listas. Tem muita marca de suplemento, algumas pessoas que criaram listas sobre a primeira marca confiável, das marcas aprovadas, entendeu? E eles esquecem de uma coisa. Muitas marcas que foram aprovadas em Whey Protein foram reprovadas em BCAA. Muitas marcas que foram aprovadas em Whey foram reprovadas em Blend, de lenta absorção. Entendeu? E algumas dessas empresas estão se beneficiando utilizando o meu nome, falando que a marca Y é a marca que foi aprovada pelos laudos do Félix, que a marca X é a segunda melhor marca do mercado. Eu nunca fiz lista nenhuma, só que está pipocando na rede social listas de marcas de suplementos nacionais importadas que eu atesto. Eu nunca testei nada. O que eu atestei, eu vou deixar claro aqui para vocês, é que eu fiz os laudos de Whey Protein, fiz laudo de BCAA, fiz alguns laudos de Glutamina. Então eu vou fazer aqui para vocês um catado das marcas que passaram em todos os laudos. São marcas que não tiveram produtos reprovados e marcas que nem bateram na trave. Ou seja, ficou no limite entre o regular e o irregular. Outra coisa que eu vou deixar clara. Essas marcas que eu vou citar são baseadas nos meus laudos. Os meus laudos não levam em consideração erros absurdos de vírgula nas casas decimais dos rótulos como alguns laudos sensacionalistas, algumas reportagens sensacionalistas que foram feitas recentemente. Produtos que são reprovados porque estão colocando lá cafeína, tem cafeína na composição do produto e não foi informado. Só que as pessoas que fazem esses laudos que foram expostos em rede nacional ultimamente esqueceram de falar que nos produtos que tinham cafeína, que eram produtos Whey Protein, no caso de chocolate, onde a matéria-prima para dar o sabor utilizado é o próprio cacau puro, tem uma quantidade insignificante de cafeína. Aí a pessoa vai lá e reprova o produto porque tem uma quantidade insignificante de cafeína. Isso é um absurdo. Reprovar um produto porque errou a casa decimal no rótulo. Isso é um absurdo. O que tem que reprovar o produto é na quantidade de proteína abaixo do informado e se a quantidade de proteína tiver muito, a quantidade, desculpa, a quantidade de carboidrato estiver muito acima do elevado. Agora um produto falar que tem um grama de carbo e ter lá dois e ser reprovado, gente, vamos usar o bom senso, isso é ridículo. Isso é ridículo, certo? Então eu vou passar aqui para vocês uma listagem para os consumidores de marcas que eu analisei, marcas que foram aprovadas, que estão dentro dos parâmetros da Anvisa, que a sua margem de erro é extremamente pequena ou praticamente inexistente. Essas marcas são a ST, para quem não conhece, da famosa VP2, certo? A Sport Pharma, a Way da Sport Pharma, excelente produto, foi analisado, passou dentro de tudo que informava a rotulagem. A própria MET-RX, não precisa fazer propaganda nenhuma porque foi a única marca importada, se eu não me engano em análise, no Brasil, que passou nos testes do Inmetro, no Fantástico. A própria Celucor, que eu mesmo analisei, resultado fantástico do produto, excelente produto. A Midway, que foi analisado toda a linha de proteínas, BCAA e glutamina, passou em tudo. A New Milling, idêntica também, passou em todos os laudos. A Noz Nutrition, a Way da Noz, que foi feita análise por mim, não só da Way, mas também do BCAA deles, excelente produto, é uma marca nova no mercado e tem que dar os parabéns para eles. A própria Nutrilatina, também, passou em todos os quesitos. E a Integral Médica, eu estou falando dos resultados que eu analisei. Essas são as marcas que eu divulguei os resultados na internet, que foram aprovadas sem ter qualquer problema, sobre os meus laudos. Agora, sobre laudo de Anvisa, sobre laudo de Inmetro, eu não posso falar nada. O que eu posso dizer para o consumidor é o seguinte, ao invés de vocês lerem a manchete principal, por favor, leiam os detalhes dos resultados dos laudos. É isso que você tem que ser informado. Porque se você ler, você vai se perguntar a si mesmo, pô, devem estar achando que eu sou palhaço, que você, consumidor, é palhaço. O que eu vou passar aqui agora é um alerta para os colegas, lojistas, distribuidores, entendeu? Que é um assunto muito sério. Depois de praticamente mais de um ano de trabalho, passei por muita coisa para tentar moralizar esse mercado, para tentar colocar decência nesse mercado de suplementação. Eu vou dar um alerta para o lojista. Escutem o que eu estou falando. Eu vou pedir ajuda de você, lojista. Eu tenho contatos em Brasília, tenho amigos, tenho conhecidos em Brasília, que me mantêm informado sobre algumas coisas que estavam em andamento e que ainda vão continuar andando. E eu vou dizer uma coisa para você, lojista. As lojas de suplemento que continuarem comercializando produtos adulterados vão ser responsabilizadas. Vocês escutem o que eu estou falando. Se vocês não mudarem a mentalidade de vocês de comprarem produtos a preço que nós sabidamente sabemos que é impossível ter o que indica ali dentro, porque o preço não condiz com o custo da matéria-prima que eu e vocês têm conhecimento, vai acontecer para o ano que vem praticamente o fim das lojas de suplemento no Brasil. Porque se o lojista não começasse a se policiar agora, começasse a se corrigir e colocar produtos de marcas confiáveis dentro da loja, o que vai acontecer, que já me falaram que estão correndo nos bastidores desse mercado, é a implantação de registro para as lojas de suplemento. Registro não visa autorização ao vará como se fosse fabricante. Você vai ter que ser responsável por aquilo que você vende. Vai ter que contratar nutricionistas ou talvez até farmacêuticos para trabalhar na loja de suplemento, semelhante a uma farmácia. Semelhante a uma farmácia. E isso tudo por quê? Porque tem um monte de marca farinheira no mercado, pipocando no mercado, um monte de marca nova, que ninguém nunca ouviu falar, que sequer tem informação de endereço, porque os produtos são totalmente adulterados e vocês estão comprando. Tem marca de suplemento que já chegou ao meu conhecimento, marca nova no mercado, que tem a cara de pau de vender para o lojista 2kg de whey protein concentrada no refil a R$45. Gente, assim não dá. Se tem, se está tendo isso, é porque tem quem compra. E se nós não nos unirmos agora, nós, lojistas, distribuidores, não nos unirmos agora e parar com isso, vai acabar com as lojas de suplemento. Vocês vão ver a merda que vai dar para todo mundo a partir do ano que vem. Eu estou lançando um alerta, se policiem, porque muita coisa vai mudar em relação à venda de suplemento através dos órgãos competentes em Brasília. Acordem, gente. Me escutem. Por favor. Depois não adianta chorar sobre o leite derramado. Olha, só isso que eu queria dizer. O vídeo, o Jogando Merda no Ventilador 2, está quase pronto também. Estou reunindo o material para divulgar para vocês. Isso aí deve acontecer no máximo dentro de alguns dias. No máximo nessa semana que está entrando agora. Beleza? Um abraço. Até mais para todo mundo. Transcrição e Legendas Pedro Negri